Bom, galera, então vamos começar a nossa leitura de hoje. Hoje, dia 18 de julho, a gente tá fazendo o penúltimo data clube do A Conspiração Umbrella. Então, semana que vem, a gente termina esse livro aqui. Dá pra acreditar que a gente já leu um livro inteirinho nesse projeto? Eu tô realmente orgulhosa de vocês e de mim também, cara, porque projeto de leitura no Brasil, pra gamer? Olha, vocês, você, você aí, leitor, você tá de parabéns. De verdade, deixa eu marcar minha página aqui. Você tá de parabéns. Você tá de parabéns por ter chegado até aqui. Por ter chegado até esse ponto da gente já ter lido mais de 200 páginas desse livro aqui juntos. E se eu conseguir fazer você ler esse livro aqui, eu já tô muito feliz. Porque a gente sabe que o Brasil é um país que lê pouco. E só da gente tá lendo um livro sobre Resident Evil, a gente tá lendo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E eu já tinha o hábito da leitura, abandonei esse hábito e tô tentando retomar aqui junto com vocês. E não sei se mais alguém tava nesse barco de não ter o hábito, de ter perdido o hábito e tá voltando, retomando, retomando. Então, é muito bom poder tá retomando esse hábito aqui com vocês, tá bom, gente? Muito obrigada por isso. Bom, vamos então abrir na página 213, tá? Que hoje a gente vai ler o capítulo 19. Que o bicho tá pegando aqui, hein? Então, assim, essa primeira parte do capítulo não vai ter música, como vocês perceberam. Vai ser uma coisa meio Dark Souls, tá? Esse primeiro comecinho aqui, tá? E aí, depois, a gente vai pôr a música do Boss. O Boss, vai ter Boss nesse capítulo, então. Na hora da música do Boss, daí a gente põe. Tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos lá. Jill ficou perplexa. Jill ficou perplexa. Jill ficou perplexa quando o Wesker subitamente parou de falar e caiu. E Barry surgiu encarando o corpo de o Wesker com um olhar de ódio intenso, arma na mão. Aqui, no capítulo passado, terminou com o Barry escutando a conversa entre o Wesker e a Jill na porta do laboratório, né? Ele tirou a arma da Jill, né? E o Barry falou, o Wesker falou, ó, vai lá pra baixo e me espera lá. Me espera lá em cima, né? Na verdade. Sobe e me espera lá em cima. Só que o Barry fingiu que entrou no elevador e não entrou. E ele ficou escutando a conversa. E aí, o Wesker revelou que, na verdade, ele não tava com a família dele, coisa nenhuma. E que ele só fez isso pra convencer o Barry a ajudar ele a concluir os planos dele, né? Então, agora, aí ele voltou e deu uma coronhada na cabeça do Wesker, né? E tá putaço, né? Ela se abaixou ao lado de o Wesker e arrancou a bereta de seus dedos, colocando-a na cintura. Barry se voltou para encará-la com olhos inundados de desculpas. Jill, me perdoa. Eu nunca devia ter acreditado nele. Jill o encarou por um instante, pensando nas filhas dele. Moira tinha a mesma idade de Becky McGee. Lembrando a Moira, né? Moira Burton. Sim, a mesma do Revelations 2. Só que os livros, eles não são canônicos em relação aos jogos, né? Eles são uma outra versão, uma reimaginação, tá? Já que essa palavra tá na moda, os livros são uma reimaginação dos jogos, porque depois vai ter vários problemas de continuidade. Porque os livros eram feitos sem o planejamento junto com a Capcom, né? É só um produto licenciado, né? Então, por exemplo, esse aqui é inspirado no jogo clássico, não no remake. Apesar da capa, não no remake, né? A capa original é diferente, né? Mas, de qualquer forma, aqui fala da Moira, né? E fala que a Moira tinha a mesma idade que a Becky McGee. A Becky e a Pris McGee é falado lá no primeiro capítulo, que foram vítimas, né? Dos assassinatos bizarros que aconteceram na cidade. Elas foram encontradas destroçadas depois de terem se separado da família no parque da cidade. E ali, né? Na parte da floresta e tudo. E elas eram vizinhas da Jill. Então, a Jill se apegou muito a esse caso por causa das duas meninas, né? Que foram super gentis com ela. Que quando ela se mudou pra Raccoon, as duas meninas meio que adotaram ela. Todo dia iam lá na casa dela. Brincavam ali na frente da casa dela. E aí, as meninas um dia apareceram mortas e isso mexeu muito com ela, né? Então, aqui, ela tá associando a filha do Barry com uma das vítimas, com a Becky, né? Que era a mais velha. Então, ela tá falando, a Moira, a filha do Barry, tinha a mesma idade da Becky. Então, tipo, cara, é compreensível o Barry ter feito o que fez, né? Tudo bem, disse finalmente. Você voltou e é isso que importa. Barry devolveu-lhe as armas e os dois olharam a figura esparramada de Wesker, ainda respirando, porém inconsciente. Estava apagado. Você não tem algemas, tem? Perguntou Barry. Jill balançou a cabeça. A gente devia dar uma olhada no laboratório. Deve ter algum cabo ou corda que a gente possa usar. E também fiquei meio curiosa sobre esse, entre aspas, né? Milagre da ciência moderna que ele mencionou. Aqui ele tá falando do Tyrant, né? Virou-se e encontrou o botão que controlava a porta hidráulica, notando o símbolo de risco biológico pintado na frente. A porta se abriu e os dois entraram. E aqui, esse milagre da ciência moderna era o Wesker se referindo ao Tyrant, né? Que ele tinha a missão de destruir o Tyrant. E ele falando, nossa, é um desperdício, não sei o quê. E ele tava contando pra Jill, não sei o quê. Daí ele levou a porrada. Ele ia mostrar pra Jill, né? Esse milagre da ciência moderna. E aí, eu acho que é pelo ponto de vista do Barry, isso aqui. Da Jill, né? Isso aqui. Então, a Jill pensa, uau! Era uma câmara imensa com teto elevado, preenchida por monitores. Cabos percorriam o chão e se conectavam a uma série de tubos de vidro na vertical. Imagina você correndo do Tyrant dentro do laboratório? Ainda bem que você não tropeça nos fios, né? Já pensou? Você tropeça nos fios desligando tudo. Ia ser um vucu-vucu, imagina. Havia oito tubos alinhados no meio da sala. Cada um o grande o bastante para comportar um homem adulto. Todos estavam vazios. Barry agachou e apanhou alguns cabos, procurando uma faca no bolso, enquanto Jill caminhava em direção ao fundo, observando os equipamentos técnicos e médicos e parou, olhando de queixo caído. Ah! Havia um tubo bem maior contra a parede dos fundos, com uns três metros de altura, ligado a um computador próprio. E havia uma coisa dentro dele que o preenchia de cima abaixo. Era monstruosa. Aí o Barry vai falar pra ela. Jill, peguei o cabo! Eu... Barry se deteve ao lado dela. As palavras hesitaram ao ver a abominação. Em silêncio, ambos foram na direção dela, incapazes de resistir a uma aproximação. Era um ser alto, mas proporcional, pelo menos no que se dizia a respeito, ao torso amplo e musculoso e as pernas compridas. Essas partes pareciam humanas. Um dos braços havia sido alterado para garras gigantes, que até podiam se arrastar no chão, pois ultrapassavam a linha do joelho, enquanto o outro parecia comum, porém maior. Então, um braço normal, só que um pouco maior do que o comum, e o outro braço com a garra, né? Então... Havia um tumor grosso e cheio de sangue, sobressaindo de onde o coração devia estar, e Jill se deu conta, ao olhar para a massa bulbosa, de que era, de fato, o coração. Pulsava lentamente, expandindo-se e contraindo-se em batidas vagarosas e ritmadas. Jill parou diante do tubo, espantada com a abominação. Podia ver as linhas de tecido cicatrizado contornando os membros, cicatrizes cirúrgicas. Não tinha órgãos sexuais. Haviam sido retirados. Olhou para a cara e viu que partes da carne também haviam sido removidas. Os lábios não estavam lá, e parecia sorrir amplamente para ela através do tecido vermelho cortado do rosto, com todos os dentes expostos. E aí o Barry vai dizer em voz baixa, Tyrant. Jill olhou para ele, que estava diante do computador conectado ao tubo por vários cabos. Olhou de volta para o Tyrant, quase se sentindo tomada por piedade e nojo. O que quer que fosse agora, tinha sido um homem. A Umbrella o transformou em um show de horrores. A gente não pode deixar isso assim. Disse Jill com brandura, e Barry concordou. Foi ao lado dele no computador, olhando a enorme quantidade de botões e comandos. devia haver algum botão que pôria um fim à sua vida. Era o que ele merecia. É meio que assim, era uma pessoa, muito provavelmente sofreu com os experimentos, tipo Lisa Trevor, nível Lisa Trevor, e é preciso botar um fã. Botar um fã, estou lendo ali o chat. Botar um fim na vida dele, porque tipo assim, ele não, tanto que no jogo mesmo, ela fala, ele não está nem completamente desenvolvido. E ela olha, e ela olha e fala, cara, tipo, imagina, a gente tem que botar um fim nele, porque pode estar sofrendo. é um pouco daquele, daquela conversa que tem no próprio The Last of Us. Será que dentro dele existe humanidade? Será que tem um humano lá dentro? Dentro da casca? Será que tem um humano ali? Será que tem um humano gritando para querer sair? Sabe? Havia uma série de seis alavancas na parte inferior, e Barry deixou uma delas. Baixou uma delas. Aparentemente, nada aconteceu. Olhou para a Jill, que fez um sinal para que continuasse. Usou a lateral da mão para baixar todas elas. Ouviu-se um baque súbito. Fraco. Os dois se voltaram, e viram o Tyrant levar a mão humana para trás, e golpear novamente o vidro. Eita, acordou o bicho. Parabéns. Estilhaços voaram com um impacto, apesar de o vidro ter vários centímetros de espessura. Vamos para a música. Ai, merda! Barry pegou o braço dela, enquanto a criatura levava as garras para trás mais uma vez, para dar outra pancada. Corre! Correram, e Jill rogava a Deus inutilmente, que tivessem deixado o bicho em paz. O pânico transbordando em suas entranhas. Barry bateu com a mão no controle da porta, que se abriu no momento em que o vidro se quebrava atrás deles. Passaram desesperados pela porta, amedrontados, e em seguida Barry acertou a fechadura e viu que o Hesker não estava lá. Ok. Ok. Calma. Não foi agora, nesse exato momento, que deu a treta, mas calma, que vai acontecer. Tá? O Roddy está perguntando, o Tyrant era um humano? Achei que ele era 100% monstro, ele é um humanoide. O próprio Hunter é humano com DNA de réptil. É humanoide, são criaturas humanoides. Vamos lá, então. Vamos seguir. Agora a gente vai para a perspectiva do Hesker, tá, gente? Deixa eu ver se eu acho a música aqui para a gente pôr. vai ser essa aqui. Hesker cambaleou até a sala de energia com a cabeça latejando e sentindo os membros estranhamente distantes e fracos. Pensou que fosse vomitar. Maldito Barry. Aqui é ele pensando, tá, gente? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o meu volume. Tinham pegado sua arma. Havia recuperado a consciência assim que eles entraram no laboratório e então cambaleou até o elevador xingando ambos. Xingando a Umbrella por ter criado uma bagunça tremenda. Xingando a si mesmo por não ter simplesmente matado os dois quando teve a chance. Não acabou. A gente está no controle. Esse jogo é meu. A pasta de amostras estava no laboratório provavelmente sendo destruída nesse momento por um daqueles imbecis. E o Tyrant também. Aquela criatura magnífica destituída de forças sem as injeções de adrenalina morta. Eles atirariam em seu coração adormecido. Morreria sem nunca sentir o gosto da batalha. Ah, Hesker, que pena que você não está lá, não é, Hesker. Ai, coitado, gente. Ai, coitado. Não viu que o Tyrant acordou. Coitado. O Hesker alcançou a porta da sala e se apoiou nela lutando para retomar o fôlego. O sangue escorria dos ouvidos e ele balançava a cabeça tentando livrá-la da estranha névoa que havia tomado seu cérebro porque ele tomou uma porrada na cabeça, né, Brasil? não tinha as amostras de tecido porém ainda podia completar a missão era muito muito importante completar a missão tinha a ver com estar no controle e essa era a sua especialidade sistema de disparo cuidado com os macacos aqui ele está falando das quimeras, tá gente? mas ele chama de macacos porque ficam se pendurando no teto né tinha que ter cuidado com os MA2 o Hesker abriu a porta e se projetou para frente o chão parecia muito longe e em seguida perto demais as máquinas apitavam para ele resmungando e sibilando no ar quente e oleoso a mão encontrou o corrimão e ele se arrastou até o fundo da sala tentando acelerar mas percebendo que as pernas não respondiam uma garra despencou do alto e se fincou na sua cabeça arrancando um tufo de cabelo sentiu o líquido quente escorrer pela nuca e foi em frente a dor de cabeça estava mais aguda agora os filhos da puta pegaram a minha arma desgraça alcançou a porta e tinha acabado de abri-la quando alguma coisa pesada atingiu suas costas derrubando-o dentro da próxima sala caiu no chão frio de metal e um grito horrível ressoou em seus ouvidos garras grossas perfuraram a pele das costas e o Esker deu um tapa na coisa que arreganhava os dentes e gritava e que tentava matá-lo o barulho das quimeras tá gente é esse o barulho das quimeras ao meu ver porque eu não sou da plastia 10 barra 10 como sempre acertou a criatura o mais forte que pôde o bicho pulou pra longe pousando na parede da grade e subindo ao teto o Esker se ajeitou e cambaleou seguindo adiante uma nova onda de dor e náusea o percorreu o ar estava quente demais as turbinas muito altas e incansáveis em seu frenesi giratório e palpitante mas agora já podia ver a porta dos fundos a porta que o conduziria ao final da mansão ao final da missão desculpa ao final da missão todos os agentes do Star mortos eliminados enquanto escapo como um homem rico escancarou a porta e abriu o caminho na direção da pequena e brilhante tela verde no canto do fundo era mais quieto e frio ali as máquinas imensas que preenchiam a câmara zumbiam com leveza pra ele seu funcionamento era bem diferente das que estavam do lado de fora essas máquinas queriam ajudá-lo a retomar o comando é só um adendo aqui gente que só um minutinho gente peraí é cara eu não sei vocês mas assim quando eu entro nessa sala no jogo clássico eu abaixava o volume porque o barulho me irritava agora você imagina com o Esker com dor de cabeça porque ele tomou uma coronhada na cabeça ele tá com náusea tá com dor e ainda meio tonto e esse barulhão todo esse frenesi todo do barulho imagina que loucura o barulho o barulho o barulho da porta aberta atrás dele parecia longínquo quando chegou a tela brilhante os dedos dormentes ao tocar o teclado encontrou as teclas de que precisava o código aparecendo no monitor verde depois de alguns erros uma voz baixa e sensual informou que a contagem regressiva começaria em 30 segundos ainda não calma ainda não eu vou fazer a voz né tonto tentou se lembrar da configuração do timer o sistema seria disparado automaticamente em 5 minutos mas precisava reajustá-lo para se dar mais tempo para ir a uma área aberta houve um barulho estranho atrás de si Wesker se virou confuso e viu 4 macacos mutantes correndo até ele investindo com as mãos longas e curvadas assim que se aproximaram uma dor terrível percorreu suas pernas e ele caiu desabando no chão duro de aço isso não pode acontecer aqui pelo amor de Deus não são os eliminators do Resident Evil 0 são as quiberas que por alguma razão são chamadas de macacos aqui de MA2 mas não é tá gente são as quimeras ok uma das criaturas saltou em seu peito e subitamente o Wesker não pôde respirar não podia se erguer os braços enfraquecidos não podia nem erguer os braços enfraquecidos para afastá-la outra o atacou na perna esquerda arrancando um pedaço grande de carne com as garras curvadas a terceira e a quarta gritavam em um deleite selvagem dançando ao redor dele como crianças macabras e cruéis levantando as garras ao se lançar contra as pernas caídas de alguma forma havia sangue em seus olhos e o mundo estava rodando gritos silvos e um calor incrível e fulminante turvavam sua visão e sua mente aqui depois que a gente terminar eu preciso fazer um adendo sobre o Resident Evil 1 em si e aí ele pensa o Tyrant chegou o Wesker sentia podia sentir a presença de algo vasto e poderoso tocando rindo apesar da dor procurou por ele através da névoa vermelha de sua visão decadente querendo mais do que tudo vê-lo abatendo seus ofensores em uma glória de movimentos perfeitos mas só podia distinguir a sombra imensa que parecia passar por cima dele através dele podia apenas imaginar que o guerreiro poderoso e magnífico procurava tirá-lo de seu tormento quem manda sou a escuridão roubou suas esperanças e o Wesker não pensou em mais nada vamos lá precisamos fazer um adendo aqui gente quando você faz esse final né completo no Resident Evil 1 clássico porque você opta por salvar o Barry o Wesker ele morre realmente na sala na sala das quimeras né na sala de força né e ele você encontra ele morto lá e aparentemente ele foi morto pelas quimeras aqui a S.G. Perry deu uma floreada né de que ele foi morto pelo Tarant de que o Tarant apareceu e matou ele né e na versão em japonês de acordo de acordo com alguns comentários de criadores de conteúdo que manjam de japonês e um dia eu vou poder confirmar isso pra vocês porque um dia eu estarei falando japonês maravilhosamente diz que não tá dizendo que ele tá morto na legenda porque quando você vai checar ele diz que ele tá morto né mas quando você vai checar ele na versão em japonês diz que ele está inconsciente então aparentemente ele ainda estaria vivo ainda haveria brecha pra ele voltar entendeu agora sim agora tirei isso do meu peito podemos continuar aqui a conclusão do capítulo e agora sim vamos começar o sistema de autodetonação Brasil Grupo Alfa ou Bravo do Stars vou fazer o rádio calma Grupo Alfa ou Bravo do Stars qualquer uma se estão na escuta mandem um sinal o combustível está acabando câmbio é o Brad repito Grupo Alfa ou Rebecca apertou o botão e falou rápido Brad tem um heliporto na propriedade do Spencer você tem que ir para o heliporto Brad câmbio ouviu-se um chiado alto mal humorado e Rebecca escutou o que poderia ter sido a palavra positivo mas o resto se perdeu e aí a Rebecca pensa será que ele me ouviu não havia como saber frustrada e preocupada Rebecca segurou o rádio com firmeza na esperança de que ele a tivesse ouvido de repente um alarme estridente retumbou na sala silenciosa através de alguns alto-falantes escondidos no teto The triggering system has now been activated Rebecca deu um pulo olhando desesperada ao redor da câmara fria ela ouviu um clique de dentro da porta que levava o heliporto e correu até lá usando o trinco para abri-la ela tinha sido destrancada lembrando que essa porta ela só é aberta ela não abre na versão clássica mas é a porta do heliporto que seria aberta numa emergência se você tiver no heliporto e tentar entrar nela você não consegue então a porta não abre de qualquer forma uma voz calma e feminina começou a falar vagarosa e claramente sobre o alarme estridente vou fazer minha voz de google aqui gente o sistema de detonação acaba de ser ativado todo o pessoal deve evacuar imediatamente ou desativar o sistema dentro de 5 minutos o sistema de detonação acaba de ser ativado agora falando com a voz do jogo o sistema de detonação acaba de ser ativado todo o pessoal deve evacuar imediatamente ou desativar o sistema dentro de 5 minutos o sistema de detonação acaba de ser ativado gente eu tenho muita quinta série porque toda vez que eu leio que deve evacuar imediatamente imagina todo mundo tentando evacuar imediatamente não ia ter banheiro para todo mundo gente enquanto a mensagem gravada se repetia rebeca estava de pé diante da porta aberta e observava o duto da escada o coração acelerado esperando chris voltar dos andares superiores ele tinha saído havia poucos minutos mas o tempo tinha acabado e aí gente semana que vem a gente vai concluir o Conspiração Umbrella porque a gente tem o capítulo 20 para ler deixa eu mostrar aqui na câmera para vocês capítulo 20 capítulo 20 é grandinho 21 que é essa página e o epílogo que é essa página e aí acaba caraca gente já chegamos até aqui meu Deus não percam não percam o último data clube do Conspiração Umbrella que aí depois também eu vou falar dos próximos planos do nosso projeto Conspiração Umbrella então conta com o nosso próximo projeto do data clube dos próximos projetos do data clube tá bom